E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Blog. É claro, estou aqui ainda fanha sim, que ainda estou me recuperando da gripe, porém, vou me maquiar enquanto conto pra vocês tudo o que rolou na minha despedida de solteira, porque, gente, olha, teve foi coisa, eu fiquei no estado deplorável, então eu fiz até um mini roteiro pra não esquecer de nada, revir os vídeos aqui, pra poder contar tudo pra vocês nos mínimos detalhes, porque eu perguntei vocês o quê? Claro, como grandes fofoqueiras como eu, quiseram saber tudo o que rolou, porque o que eu postei nas redes sociais não bastou. Então já vou pedir pra vocês sentarem o dedo no like, que me ajuda muito, se inscrever se não for inscrito e clicar no sininho. E agora, se vocês estão curiosos, gente, tira. Bom, meu povo, aproximei vocês aqui um pouquinho, estou de repente, assim, porque eu lavei o cabelo e não fiz mais nada, então vocês têm que dar aqui essa disfarçada. E eu vou começar hoje fazendo o olho, na verdade, porque eu quero usar o negócio de um glitter, então eu estou com um pouco de medo de dar merda aqui. Vambora, eu vou começar esse olho e a gente vai começando a falar. As minhas madrinhas filmaram algumas coisas antes, porque o que que acontece? A minha despedida de solteiro, desde o começo, eu falei pras minhas madrinhas que se elas quisessem fazer surpresa, se elas quisessem, enfim, organizar sem mim e tudo mais, que podia fazer que era melhor que eu não me estressava com nada. Mas você acaba se estressando assim, tá? Porque você fica curiosa, você fica querendo saber das coisas, você fica querendo planejar as coisas junto. Quando a gente se mete a mão, a gente sabe que as coisas vão ficar do jeito que a gente quer, assim, ainda mais você, como eu, gosta de controlar um pouquinho as coisas, sabe? Mas assim, no fim, o importante é que ficou tudo incrível e deu tudo muito mais do que certo, que minhas madrinhas maravilhosas me conhecem muito bem. Vou botar, inclusive, a foto aí, eu com as minhas madrinhas no dia, mas enfim, vamos falando. Daí, o que que acontece? Elas começaram a organizar tudo sem a minha pessoa, né? Eu só sabia da data mesmo pra não marcar nada nos dias, né? Ó, gente, vou usar essa palhetinha I Wish que eu testei aqui da SP Polos. Aí, quando foi se aproximando, elas me passaram o horário e eu não sabia onde era, não sabia nada, nada, gente. Tipo, nada mesmo, assim. E aí, elas me vendaram. Vou botar o vídeo aí. Elas me vendaram pra poder me carregar, tá? Eu desci as escadas vendadas. Foi nesse nível, gente. Tudo assim, sem saber de absolutamente nada. Eu realmente não desconfiei de nada. De lugar, do que que ia ser, do que que ia ter. Realmente, elas souberam me esconder. Devo me preocupar. Vou pegar outra coisinha aqui, só pra gente dar uma esfumadinha nesse rosa. Elas deram um monte de volta aqui pela Taquara, gente. E eu fiquei falando, gente, eu tô sentindo que eu tô na Curicica. Eu tô sentindo que eu tô na Curicica. Pra quem não conhece Curicica, é aquele lugar que a galera que mora no Rio 2 acha que mora na Barra, mas é Curicica. Mas elas deram que deram volta aqui pela Taquara mesmo e pararam. Gente, foi literalmente do lado da minha casa. Me tiraram no carro vendado e tal, não sei o quê. Aí, quando tiraram a minha venda, foi que eu vi tudo. Eu descobri onde era e tudo mais. E, assim, foi muito legal, muito divertido. Porque eu acho que a questão toda é, independente de onde for, de como tiver, é porque espero eu que você chame madrinhas não por educação, mas porque você gosta delas e você tem uma história com elas, é o meu caso, elas te conhecem e sabem o que fazer pra te deixar bem, pra te deixar feliz ali. Independente de onde for, ser uma parada muito maneira e muito agradável, que realmente foi o que foi. Agradável e alcoólica? Sim, mas foi muito maneiro. E aí, já comecei ali, tendo que pagar o pedágio de beber um shot numa seringa duvidosa, que eu não vou falar aqui pra gente não ser desmonetizado, pelo amor de Deus. E aí, o shot era de bananinha, tinha de tequila também, mas eu não posso beber tequila de jeito nenhum, gente, que é pra mim, beber tequila é assim, juro, é beber e botar tudo pra fora na mesma hora. Então, não é muito seguro. E graças a Deus, eu ia saber disso, a tequila era pros outros, né? Ó, gente, vou aqui passar com o dedo mesmo e eu vou pegar o meu grit. Esse grit aqui é um negócio tipo de unha, que é tipo um foilzinho rosa. Ai, tô na vibe do rosa, gente, me deixa, quer? A Barbie tá aí, o Barbie Cori tá aí. A decoração tinha uma parede que era sem penis forever, que eu amei. É o que é, né, gente? Falando que eu não podia fazer essa maquiagem com a pele antes. Tinha também uma mesinha com docinho bem bissexual, bem minha cara. Eu amei de paixão, porque realmente ficou muito a minha cara. Os docinhos tinham pequenos... Eu não vou falar essa palavra aqui. Pequenas pepecas e pequenos rolinhas. E aí tinha os balões também, enfim. O meu lookinho, eu fiz um romance comigo lá no Instagram. Vocês podem ir lá pra ver, mas vou botar aqui o videozinho também do meu look, pra vocês poderem ter uma ideia de como foi. Se vocês não viram lá, vocês vão ver aqui agora. Quer vocês queiram, quer não, vocês vão ver. Vocês que lutem. E aí, enfim, começou a bebedeira e tudo mais, e elas prepararam várias brincadeiras. Eu zero tava esperando. Teve um dia aqui em casa que elas chamaram o Kavi pra fazer umas perguntas pra ele, porque eu teria que responder igual que ele respondeu no caso. E aí eram perguntas relacionadas a mim, relacionadas ao nosso relacionamento, enfim. Há várias coisas. E aí eu vou botar esses vídeos aí pra vocês verem, porque ele realmente é muito legal, cara. Tipo, porque ficou muito divertido, sabe? Carlos Vitor, qual a característica que você mais admira da Letícia? Você tem alguma ideia pra mim? Eu vou botar a Letícia. Poxa, vocês querem me fuder, caralho? Sim! Toma! Não, não é fácil, não. Porque poderia, olha só, isso pode vagar. Amiga, sem pensar. Eu vou dar a Dino. Quatro. Não, pera aí. Pera aí, pera aí. Aquele que ele mais gosta, tem mais admira. Admira. Minha persistência. Errou! 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 Ok, brother. Errou! Agora eu tô falando. Kavi, qual a característica que você mais me fez? Bota o microfone aí. Leandro. Leandro? Leandro? Nossa! Não, porra, não fui tão longe. Leandade. Pepsi, água, desliza. Fala! Se eu acertasse a pergunta, elas bebiam. E se eu errasse a pergunta, eu bebia. E óbvio que elas já fizeram pergunta pensando em eu errar. Mas eu acertei um monte de perguntas e fiz todo mundo beber, tá? Porque eu queria ver a porrada e a confusão acontecer. Porque eu sou dessas. Enfim, aí muitas coisas. Vou deixar vocês com um vídeo que eu vou fazer o outro lado rapidinho. E aí eu volto pra gente poder continuar falando. Porque assim, eu vou contar como é que foi o abre-á-las antes dessas brincadeiras. Porque assim, é muita coisa. Cavie, qual foi o primeiro show que vocês foram juntos? O que que Cavie respondeu? Puta que saiu no centro dessa merda. Vou casar com esse homem, né? Tem que lembrar. Que é o show? Cavie, como é, Letícia? Essa é mais fácil, Letícia. Essa é mais fácil. Agora é a hora. Olha só, o filhão tá ruim. Calma aí, eu tô tentando pagar aqui pro passado. Vai dar a memória de cada um. Vai que? A anel é trazendo, né amor? Estão sentindo os cheirinhos queimados? Arneta, mas é de queimado. Não é, menina? Gente, eu não sabia nem de que ia despedida hoje. Pô, porque eu lembro que teve um show que a gente foi junto no Circo Voador. Que até foi com o Marcelinho. Fala no microfone. Pô, cara. Teve um show que a gente foi no Circo Voador. Com o Marcelinho. Já tem muito, muito tempo. Não, calma, eu tô devagando. A primeira resposta aqui foi a galera. A primeira resposta aqui foi a galera. A família primeira, você ou ele? Letícia, a do céu. Nós vamos falar que tu não lembra essa casa que a gente até está pra tocar. Não, quem perguntou primeiro pra família? É. Cara, na verdade é porque eu tava na casa dele. Do nada ele me levou pra casa com o tio André. E a família inteira tava lá. Então foi ele, então foi ele. Mas aí eu não lembro se eu levei ele pra mostrar a minha vaga. Mas eu acho que foi ele. Foi ele, eu acho. Tá certa disso? Você não quer mudar? Ó. Eu tinha que ter botado um impressionante de um milhão. Quem apresentou o ovo pra família primeiro? Eu. Letícia foi coagida sem saber a... Eu acertei. Acertei! Ah, acertei! Pega! Pega, Camila. Cadê teu copo, Camila? Vai pra cá. Bom, gente, terminei aqui. Vou pegar um algodãozinho agora pra gente poder limpar isso. E começar essa pele de fato. No dia, né, quando eu tava me arrumando, eu fiz um... Eu tava esperando, na verdade, pra começar a me arrumar. Elas me mandaram uma sacolinha. Vou botar até a foto aí da sacola. Tem um vídeo. Que tinha, tipo, velte, um monte de coisa. E assim, eu não fazia ideia. A ideia de que elas iam me mandar isso. E aí eu tive que encaixar no meu look. Mas ficou uma graça depois, no final, como vocês viram o look aí. Super combinou, né? Tinha tudo a ver, obviamente. Vamos agora pra como as brincadeiras começaram, né? Eu mostrei pra vocês aí das perguntas que foi bem no começo, assim. Mas começou primeiro com a querida Júlia. Com uma belíssima, digníssima piada. Que basicamente era assim. Se a galera não ri, eu bebo. Se a galera ri, eles bebem. E aí no final foi uma confusão. Porque estavam falando, ah, porque eu tô rindo da música de fundo. Mentira, só queria me fazer beber. Tá, a piada era ruim? A piada era ruim. Sabe aquelas piadas ruins que você ri de qualquer jeito? Você ri só porque ela é ruim mesmo? É nesse nível. Dois irmãos. E aí, os dois estavam brigando entre si. E aí a mãe falou, cara, vou botar esses moleques de cachorro. Vou botar os moleques de cachorro, tá? Já riu, cara? Já riu pra caralho. E aí, se alguém rir, ela vai agredir? Não. Eu vou botar os moleques de cachorro. É, já. E aí, botou os filhos de cachorro. Um deles tinha que ficar procurando ovos pela casa. Não, para. E furando os ovos. A minha porra da piada Caralho, ela ia rola, ela ia pra piada Calma, calma, um dos filhos O castigo dele era pegar ovos pela casa E furar esses ovos E o outro filho Tinha uma cesta de nozes Em cima da mesa E o filho Ia ter que ficar olhando Pra cesta de nozes Qual que é o outro filme Caralho Algum palpite? Algum palpite? É nozes É nozes e furiosos Caralho O que é que eu não ri realmente é a Gabriela, a Gabriela nunca ri dessas coisas E aí sem graça Sem graça Aí a minha irmã veio contar a nossa história Eu vou botar já já aí pra vocês verem O que que acontece? Ela pegou o microfone pra contar E pra quem não sabe, ela não é minha irmã biológica Ela na verdade é prima do Cavi Mas é minha irmã, a gente sempre teve esse vínculo de irmã E ai de quem diga que não é, porque é minha irmã sim E aí eu vou botar o vídeo aí pra vocês Dela contando um pouquinho da nossa história De como a gente se conheceu realmente Ficou mais amiga e tal Foi bem engraçada a história E aí pra quem não sabe, pra quem tem curiosidade Esse é um pouquinho da história Eu interrompendo, a gente no meio falando, rindo Mas foi bem legal, vou botar esse trecho aí pra vocês Eu tava contando várias histórias Eu falei, caralho, que garota porra Deve ser estranha demais Aí o meu pai se esmou de a gente viajar pra Bumse E levar a carro de filetinho Nem conhecia Falei, porra, que papo eu botei com essa garota Fudeu Aí beleza, tamo lá né Aquele clima assim meio estranho né Na mulher que eu vim Aí a gente tava lá em cima trocando de roupa preta pra Rodas Pedras Cara, eu tava saindo do banho A gente não tinha trocado cinco palavras ainda na viagem Um bom dia Ela me sai da porta assim da frente Do banheiro Do banheiro sem nada Tira a toalha assim com o despeito todo pra fora Cara Deus Você acha que eu tô vermelha? Cara, eu fiquei assim ó Game panic Aí ela falou assim Você acha que eu tô vermelha? Eu falei, porra, acho que você tá Aí ela, não, fica aqui ó, olha de perto Aí eu assim ó Não é Ela, hum, vai dar insolação isso daqui, bonita Eu acho que eu vou passar um trem Aí eu falei, passa Vem aqui, me ajuda aqui Eu falei, não, vai ser você Aí ela, não sei, que que Aí começou né, Letícia Começou a falar pra ela ali E eu assim ó Bota a toalha, amores Bota a toalha E ela assim, com os pés Bota aqui, não sei o que 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 não sei o que 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 não sei o que 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 não sei o que E eu assim ó Que pessoa É uma firma, amor Meu Deus do céu Quem é essa louca? Aí, pronto Daí até o final da viagem Muitas amigas e amigos, né? Aí Aí Depois disso A gente foi né Quem? Quer saber de frente? Não Ontem me damos muitas amigas Comemos muito bom de quente Na casa da tia Pathy Que hoje em dia Ela não dá mais pra gente Mas né, tudo bem Vocês não querem ir mais na minha casa? Não, não sei Não querem, não querem, não querem Não querem, não querem, não querem Antes você deram pelo anel E agora? É, dá duplo Dá duplo Dá duplo Depois disso Teve a brincadeira das perguntas com o Kavi Que eu me afobei e contei um pouco antes Gente, eu tô cheia de glitter na cara ainda E vai ficar, tá? Tô hidratando aqui meu rosto com o sério da Fran Teve uma brincadeira que eu tinha que contar a minha história com o Kavi Só que ela tinha uma sacola cheia de coisa, né, aleatória Que eu tinha que encaixar no meio da brincadeira É uma coisa muito divertida, tem vídeo disso também E eu vou botar aí pra vocês, mas foi muito legal Os Marina longe Marina pistou a gente Mas a gente falou Pô, não vou chegar do nada Aí Marina Meu Deus, entrou na minha casa Aí Marina chegou pra falar com a gente e tal E aí a gente começou a ficar amiga Daí chegou o meu marido, né, que na época eu nem conhecia Com vários amigos E um dos amigos eu achei bem esquisito na verdade Ele tava com um vibrador na mão Mas ele logo foi pra casa Eu achei que foi De repente vai usar, né Achei esquisito, mas beleza Meu namorado ficou lá com a gente, né Porque não era nada E aí a gente foi se conhecendo e tal O Lucas até falou Ah lá, mas camisa, um negócio assim de gótico Usando, recebe o violão Mas tudo bem A gente ficou lá conversando com uma blusa E ele tomando violão Aí a gente ficou lá assim, né Ah, vamos se conhecer, se conhecemos Mas fomos de bebê no dia seguinte Porque todo mundo tava cansado Tirando a Gabriela, o último namorado que morava na casa Caralho E aí? Pesou o rolê 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 Aí beleza Né? Ah, vamos de sair um dia seguinte Descobrimos o que? A gente bebendo e tudo mais A gente descobriu que eu tava menstruada Precisei colocar um coletor menstrual Que na época nem existia bem na verdade Mas a gente precisou colocar um coletor menstrual Depois que eu conseguir colocar A gente foi encontrar o Carlos Vitor na frente da animada E descobriu que o menino tava bêbado com duas asas Duas Aices Mas tudo bem, aí a gente Ficou se conhecendo, ficando cada vez mais amigo Conversando bastante Voltamos para o condomínio Já quase não tinha uma arma, mas voltamos Quando a gente estava voltando Mesmo assim, subindo a madeira Começou a descer, chega essa menina aqui Deu-se para mim e falou assim Menino, eu estou afim de você Aí eu falei, fala para ele Que eu estou ficando com o outro Uma faca Uma faca ruim da sua casa Quase que eu falei, enfi uma faca nele Mas aí Poxa, ele é meio complicado Não conheço tão bem Vai que a gente começa a gostar da pessoa E aí a gente vai descer Ela foi se conhecendo e tal, não sei o que Daí eu falei, não vou ficar com ele aqui E aí voltamos para ele Continuamos a ficar amigos E aí eles confiam a dizer Você Vamos se pegar Que mal tem Se pegão E aí até aí Demorou um ano e meio Até a gente namorar Porque eu adorava ser solteira Uma grande vagabunda E aí Tudo funcionou Até o dia em que Oito anos depois Ele me pediu em casamento E a gente teve a chave Da nossa primeira casa Aí no final Depois de contar a história A Gabi até chorou Porque né Eu terminei falando da chave Que é a chave do nosso apartamento Inclusive E aí a Gabi chorou Foi muito fofinho e tal A galera prestando atenção Apesar de ser uma grande confusão E aí depois disso A gente foi a ladeira baixa A gente começou a beber Mais Começou não né gente Se continuou a beber Mais ainda O negócio foi assim Sério Vocês estão vendo o vídeo Como é que é A gente estava dançando Conversando e tal Papiando E aí teve uma outra brincadeira Que era mímica Elas se dividiram em dois grupos E aí cada um desses grupos Escolheram algumas características minhas E elas iam fazer mímica pra mim Pra eu tentar adivinhar Qual era a característica Eu acertei várias Várias Tem vídeo De algumas dessas mímicas Que filmaram Inclusive esse foi filmado até de lado Vou botar aí Porque foi bem divertido também Eu fiquei sentada Inclusive a única madrinha minha Que não foi Foi a Flavinha minha prima Que ela não conseguiu ir Enfim Ela tinha coisas pra resolver Da vida dela Ela também inclusive vai casar Mas de qualquer forma Ela Tava presente de coração Eu sei 3, 2, 1 E aí Eu que to com a paladora Então vou embora Adorando 2, 3 E foi Impressionada Cansada 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 Preguiçosa Observadora Que eu não sou Chata Cansada 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 Entediante Fofoqueira Porra Medrosa Medrosa Porra Porra Medrosa Porra 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 Não adianta se a Gabi ia fazer assim e eu ia fazer a polvoneta. Ah! Só que ele ia acertar muito fácil. Tá arrumando as pessoas. Falar que as pessoas é brega. Cuidar dos outros com a atitude. Tá me chamando de brega? Tá bom, tá bom. Meu Deus! Não, eu posso dar dica até acabar o tempo. Ela falou? Falou? Não, não. Cuidar dos outros com a atitude é o quê? Vai ser difícil, hein? Tá bom agora? Tá bom agora. Ó, vocês me interromperam também. Eu tava falando que ela tinha que falar exatamente. Olha só. Você pode dar um sinônimo aqui, ó. Você não precisa falar. Você pode falar que é similar, tá? Mas agora já foi. Mas não era bebê, gente. Era zelosa. Porra! Caralho! Você também! A mamãe é terrível, né? Mamãe, o importante é você beber linda. Eu vou beber uma bebê. É pra ser um adjetivo, hein, Letícia? Olha, Letícia, é um adjetivo. É pra ser um adjetivo. É pra ser um adjetivo. Vamos assando. Um, dois, três, e... Foi! Mas o que eu fiz? Tertubada. Controna. Metida. É pra ser um adjetivo. Miserágue! Todo mundo, né? Inclusive, eu. Palhaça. Faladeira! Fala pra caralho. Júlia! Fala, Júlia! Fala pra caralho! Fala pra caralho! Júlia! Fala pra caralho! 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 É, gente! Fala pra caralho! Eu me conheço! Eu podia não acertar! Hoje eu te conheço! Letícia, não apostar, eu sou portuguesa! Falsa! Falsa! Que isso, porra? Porra? Que isso, Letícia? É tua mãe! Eu posso falar! Similor tu pode! Vou ajudar, vou ajudar! Bacaninha? Bacaninha. Amigável. Eeeeeeeeeeeee! Caramba, mãe! Não sei o que ela fez! Meu Deus! Parece o jeito que ela fez! E essa foi mais uma das brincadeiras, ia ter uma drag que ia lá e tal, ia fazer show, ia ser superdivertido, só que enfim, ela acabou furando com a galera. Não sei como elas se resolveram, Porque eu falei, se eu não me meto pra escolher nada, eu não me meto pra pagar, eu não me meto pra resolver nada. E foi realmente isso que aconteceu. Eu falei, se alguém vier pra mim pra falar pra resolver alguma coisa, eu não vou resolver nada. Depois disso, a minha mãe ainda tava lá, a minha avó, e a gente começou a dançar. Dancei com a minha mãe, foi muito divertido. Dancei pra minha avó, ela não gostou muito, né? Minha avó é uma senhora bem mais polida, né, galera? E aí, não sei se vocês sabem, a minha avó tem Alzheimer e tal, enfim. Não vamos baixar o clima que não, pesar o clima que não. Aí ela tava lá também, assim, é uma coisa que significa muito pra mim, sabe? Tá todo mundo presente, a minha sogra não conseguiu ir, porque ela já tinha uma viagem marcada. Mas sem problemas, sem problemas, porque no final do vídeo, vou contar um negócio pra vocês. Olha, dancei com a Gabriela, e aí, assim, a gente achou que tava arrasando muito, mas a gente tava o suco do desengonço. Júlia teve uma hora que foi bater um cabelo, foi fazer um carão, quase terminou com torcicolo. Eu quero que vocês entendam o nível do caos. Eu e a Sarah, a gente começou a cantar uma música que eu não posso botar aqui, senão eu vou ser desmonetizada, cara, que é uma música muito mais 18. A gente cantou, vou botar só o vídeo aí, mas sem botar essa música aqui, porque explícita é pouco pra ela, entendeu? E aí, enfim, a gente cantou essa música, foi muito divertido também. Teve uma hora que eu tava com o microfone, e aí, as meninas botaram You and I, da Lady Gaga, que é a minha música com o Kavi. Inclusive, o vídeo do pré-wedding, a gente usou um cover dessa música, que ficou muito, muito legal. Tem aqui nos shorts, tem lá nas redes sociais também, pra quem quiser ver, tá? E aí, assim, gente, eu tô tentando lembrar das coisas, assim, porque eu bebi tanto, gente. Eu, de fato, fiquei com a memória encurtada. E aí, a gente desembestou de fazer um eu nunca. As meninas falaram, vamos fazer um eu nunca, um eu nunca. É aquele tipo de brincadeira que gente velha faz, quando já tá doidão e aí quer perder as estribeiras, entendeu? Pra beber sem motivo nenhum, que do nada mandam um eu nunca escover os dentes só pra beber. Pois é, gente, era esse o nível, entendeu? Era uma putaria. Muitas revelações. Não que eu não soubesse de nada do que elas estavam falando ali, né? Mas eram muitas revelações. Não posso abrir, não posso abrir. Foi realmente tanta merda. E aí, a gente dançando e brincando. Foi assim, foi uma coisa muito legal, porque foi muito íntimo com as minhas madrinhas. Tinha a minha mãe, minha avó, a tia Dani, que é a tia do Cavi, mãe da Giovana. A minha avó, gente, ela tava horrorizada. Acho que tem um vídeo aí que vai pra cima da minha avó. A minha avó tá, tipo, coitada. Ela tava horrorizada. A minha avó já fica horrorizada comigo, quando eu tô sóbria. Aí você imagina comigo bêbada. Quando deu, sei lá, umas oito e meia, a minha mãe foi embora, né? Até porque ela tava com a minha avó, coitada da minha avó. E aí, a putaria desenfreada, né, gente? Ou eu nunca fui depois que ela foi embora, porque ela também não precisa presenciar certas coisas. Tem certas coisas que a mãe não precisa presenciar. Ela não precisa ver. Não que ela não saiba das coisas da minha vida, entendeu? Ela sabe, mas, poxa, não precisa ser tão explícito assim. Eu tô tentando colocar em palavra, gente, porque eu fui vivendo as coisas, sabe? E isso é muito legal. Acho que é um conselho que, assim, eu vou dar muito pra vocês, assim, se vocês forem casar e tudo mais, se é uma coisa que vocês querem. Não precisa ser, tipo, muitas madrinhas, não, se não, enfim, se não foi isso que você quer e tudo mais. Mas, assim, tenha umas madrinhas certas pra você, sabe? Que você sabe que tem a sua vibe, que te conhece. Que você tenha intimidade pra fazer as coisas acontecerem do seu jeito, de você ter liberdade pra falar que sejam suas amigas, sabe? Não chama a gente por educação. Porque é uma coisa que, assim, sabe? Não vale a pena você falar assim, Ah, eu vou chamar, sei lá, fulaninha de tal, porque, ah, vai ficar feio se não chamar, sabe? A pessoa pode até ser importante pra você, mas, às vezes, não é importante a ponta de ser madrinha. Às vezes, a pessoa é muito legal, você gosta muito dessa pessoa, mas, às vezes, ela não talha pra ser tua madrinha, entendeu? E tá tudo bem. Eu, por exemplo, nunca ia esperar que alguém que, sei lá, quer o Kavi como padrinho, por exemplo, que alguém se sentisse obrigado a me colocar como madrinha, entendeu? Porque vai chamar o Kavi. Não tem problema. Não falei pra vocês, minha cunhada também tava lá, no caso, a esposa do irmão do Kavi, enfim, minha cunhada com cunhada, não sei, gente, minha cunhada. Tava lá também, foi muito divertido, cara. E, assim, é muito importante que estejam pessoas que você tem intimidade, que você gosta, que você não vai ligar de fazer, né, as brincadeiras, assim, e tudo mais, porque essa é a parada, tá ligado? Também não adianta fazer, tipo, um evento gigantesco com uma caralhada de gente que talvez você tenha vergonha de, sei lá, de ser você mesmo, de ficar doidona, de brincar, sabe? Todo mundo que tava lá, eu não sinto isso, tipo, essa vergonha, sabe? Então, foi muito legal, foi muito divertido. Claro que faltaram algumas pessoas, como a minha sogra e tal, algumas pessoas da família que não conseguiram ir, e que, óbvio, eu gostaria muito que tivessem presentes. Mas acontece também, às vezes, as pessoas não podem estar presentes e tá tudo bem, sabe? De qualquer forma, foi um momento muito legal, muito especial e que eu fiquei muito doidona no final da noite, gente. Porque a gente foi indo embora pingado, né? Porque, assim, a gente é tudo velho, gente. Assim, a gente aguenta beber até um certo ponto. Ainda mais porque começou, eram, tipo, quatro horas. Eu mesma fui embora de lá, era, sei lá, uma e meia da manhã, uma da manhã. Eu não sei o que aconteceu, porque a gente tava todo mundo doidão. Tinha sobrado eu, Sara e Mayara. Inclusive, tem um vídeo nosso muito fofinho, que a gente tá de costas, assim, vou botar aí. Ficou muito, muito legal. Enfim, aí sobrou a gente lá. E Sara, gente, louquíssima, ainda saiu pra beber depois daquilo. Não sei como é que ela aguenta. Foi eu contar o marido dela pra beber. Que, inclusive, estava bebendo com o meu marido. Eu resolvi pegar quatro refrigerantes, não sei porquê. Ninguém aqui em casa bebe refrigerante. A gente tem a menor mania de beber refrigerante. E botar dentro de um saco de gelo, eu furei o saco de gelo, assim, enfiei, assim, no braço, ó. Eu gostaria de ter uma foto desse momento, porque nem eu sei como é que eu tava conseguindo caminhar com aquilo. Porque eu ainda tava com uma caixa de bolo, uma caixa de salgadinho em cima, redonda. E ainda em cima, eu tava com uma caixa pequenininha, assim, de docinho. Com quatro docinhos, que eu não sei pra quê, eu estava carregando docinhos. Eu saí de lá, e você vai descendo uma ladeira. Eu fui a pé. É, é literalmente do lado da minha casa. Vim com tudo carregando, assim, né, né, desengonçada pra caralho, doidona. Quando eu cheguei na porta de casa, que eu fui abrir a porta, eu consegui derrubar tudo no chão. Tipo assim, não é que caiu e abriu tudo. Tipo, é como se eu estivesse segurando, assim, e eu fizesse, assim, ó, tuf. E aí, ele caiu, assim, ó, o chão tá aqui, né? O chão tá aqui. Ele fez, assim, ó. E o que é que tava aqui embaixo? O bolo. O bolo gostoso e cremoso que minha mãe tinha comprado. Virou um smash bolo. Eu tentei, do dia seguinte, já, de como estava esse bolo. Gente, eu nem acreditei. A caixa tava tão plana, que parecia que não tinha um bolo ali dentro. Eu larguei o bolo em cima da pia. E aí, eu olhei pro meu vestido, e o meu vestido estava inteiro de chocolate do bolo. Inteiro. Vocês não tão entendendo. O meu bolo estava sujo de vestido. De noite, né, quando eu vi que tava sujo desse jeito, eu arranquei o vestido, eu tava por baixo com o shortinho biker. E aí, eu fiquei só com ele, completamente nua. Guardando o salgadinho na cozinha, dentro de pote. Por que que eu não deixei em cima da pia, junto com o bolo? Não. É a síndrome da dona de casa maluca. Agora, guardei o salgadinho, guardei o salgadinho. Pergunta se eu tomei um banho. Não tomei. Eu sei que quando eu sentei no vaso, eu me descobri com um corte na perna, que eu não sei. Não me pergunta, porque eu não sei como é que aconteceu. Tá aqui ainda, curando até agora. No dia seguinte, eu acordei, eu não era ninguém. Tirei a maquiagem, mais ou menos. Eu não tinha condições nem de ter maquilante. Gente, foi isso assim. Eu acho que pelos vídeos, vocês conseguem ter uma noção do caos que foi. Um caos que eu amo. Eu acho que não poderia ser diferente. Não poderia ser mais a minha cara, mais caótico. O que acontece é que as pessoas imaginam muito, tipo, Ai, uma puta festa, uma puta decoração, uma puta não sei o quê. Assim, tava super lindo, tá? Mas é que eu acho que as pessoas imaginam um negócio muito gigante. E às vezes, por mais que eu goste de festa e tudo mais, eu gosto muito dessa questão de ser uma parada íntima, como eu falei, sabe? De ser uma parada que eu consigo aproveitar sem me podar, sabe? Sem ficar com, sei lá, talvez vergonha por algum motivo, com alguma brincadeira, alguma coisa assim. Porque, assim, não tinha ninguém ali que eu sentia vergonha, sabe? E isso é muito legal. Você se sentir à vontade pra tudo. E foi exatamente isso, sabe, gente? Foi muito legal. Como eu falei, eu acho que vocês conseguiram ter uma boa ideia. Eu devia ter feito esse vídeo antes pra não esquecer de muitas coisas. Porque, gente, eu fiquei no nível... Eu não ficava há muito tempo, entendeu? Sabe aquela hora que você já tá vendo nublada? Eu falo muito tempo, mas no meu aniversário eu tava assim. Eu comecei a aprender a beber em determinados momentos. Tem momentos que eu quero muito beber e me divertir muito. E eu escolho ficar doidona naquele dia. Mas, assim, não é sempre, não é a maioria das vezes. E isso é ótimo também. E nesse dia eu escolhi, de fato, ficar ruim. O dia seguinte chegou. Eu lembrei que eu tenho 30 anos e que eu não posso fazer essas escolhas inconsequentes. Demorei aí, ó, quase dois dias pra me recuperar. Não que eu tivesse esse tempo, tá? Porque o negócio foi no sábado. Na segunda, duas e meia da manhã, eu tava trabalhando lá na Poadone. Inclusive, me rendeu essa gripe aqui porque eu peguei uma ventaninha e esqueci o casaco. Não satisfeita com a bebedeira. Vai trabalhar, porque você tem que trabalhar, né, menina? A gente tem que trabalhar. De madrugada, dormir pouco e tudo mais, a gente pede pra ficar gripada, né? O resultado disso tudo foi essa gripe aqui que eu tô sentindo. Mas, gente, eu acho que isso foi um bom resumo de tudo que aconteceu na minha despedida. Passar aqui um belíssimo fixador. Eu vou passar uma máscara de cílio aqui, colar um cíliozinho, passar um batom. E eu venho pra me despedir de vocês e falar o que eu fiquei de falar. Bom, gente, esta é a make que eu fiz aqui no Maqui Fala. Esse foi um pouco do suco do caos da minha despedida de solteira. E, como eu falei, a minha sogra não pôde estar presente na minha porque ela tava viajando. Então, ela resolveu fazer mais uma despedida de solteira pra mim. Então, teremos mais um pouco de um suco de caos aí pra vocês poderem aproveitar. Se vocês quiserem, eu filmo tudo pra vocês, mostro aqui. Não sei se no local que vai ser vai poder filmar e tudo mais. Não sei como é que vai ser. Mas, enfim, o que eu puder filmar, o que eu puder mostrar, look e tudo mais, eu mostro pra vocês. Tanto aqui quanto nas redes sociais. Então, não esquece de me seguir por lá, se vocês ainda não seguem. Lá tem vários outros conteúdos, tá? Tem um canal lá que eu converso só com vocês, que eu dou spoiler de muita coisa pra vocês. Então, vai lá. É um bate-papo só nosso. Também, não esquece de deixar o seu like se vocês gostaram desse vídeo, de se inscrever se não for inscrito e de clicar no sininho. Eu gosto muito de fazer maquia e falo aqui com vocês. Tem vários, falando de vários assuntos. Mas, tem também muita resenha, tem também vídeo de favoritos com os produtos que eu mais uso. Então, se vocês querem ver tudo aqui, não esquece de clicar no sininho que ajuda muito, tá? Já deixa aí o seu comentário do que vocês acharam, se vocês pegaram alguma dica, se vocês gostaram, gostaram dessa maquiagem. Fala aí o que vocês quiserem, entendeu? Pra engajar o vídeo também. E agora, ó, eu vou me, mas eu volto no próximo vídeo. Beijo!